Oi, gente, tudo bem? Fazendo bijuteria, hoje eu vou fazer uns brincos e uma pulseirinha. Então, fazendo bijuteria aí de forma simples, rápido e também não é tão caro fazer essas bijuterias, né? Comprar as peças. Acho que a única mais cara é isso aqui, que é essa pedra ágata. E pedra, realmente, ela é mais carinha, que é pedra natural, né? Então, se torna aí mais caro. E é bem facinho de fazer e rápido também, não é demorado. Então, aqui estão algumas pecinhas, vou mostrar cada uma e quanto custou cada coisa. Aqui está isso aqui, esse pingente, como que eu vou usar? Esse pendureco, olha aqui que lindo. E aí, ele já vem assim, com essa base aqui. E olha que lindo, ó. Esse brinco vai ficar muito lindo. E aí, eu peguei esse também aqui, esse preto também, bonito. Então, cada pingente desse custou R$1,50. Então, cada um R$1,50. Aí, aqui, pra base do brinco, cada pedra R$10,72, ó. Que é pedra, é pedra natural. Tá difícil de focar, ó. Geralmente, a gente nunca encontra, quando é pedra natural, igual. Ó, pode ver que elas são diferentes. Porque é difícil encontrar pedras naturais, assim, pedras que sejam iguais. Então, é raro. Então, elas sempre vão ter essa... Esses tons, assim. E eu não achei uma outra mais clara, então, como é uma pedra natural, tudo bem. Então, aqui é uma base da pedra. E eu peguei esse outro aqui também, olha que lindo. Esse aqui foi R$0,60 cada. Vai ficar bem bonito com esse brinco aqui também. Então, aqui é a base desse brinco. E pra esse brinco, eu peguei essa base aqui de brinco, ó. Na cor prata, pra combinar com esse aqui. Foi R$2,56. Peguei aqui. Ah, esse aqui eu vou fazer uma amarração aqui. Não tem. Aí, pra esse brinco aqui, são esses materiais. Com essa base. E depois eu acho uma tarraxinha. É bem legal pra esses brincos. Aquela de silicone. Eu tenho ali nos outros brincos de silicone. Agora, vamos pra esse brinco aqui. Vai ficar lindo esse brinco. Nossa, agora eu não sei se eu tava gravando. Então, vai ficar essa base aqui. Se tiver gravado, se gravou, tudo bem. Eu vou usar essa base aqui pra esse brinco. Então, esses são os materiais. E pra esse aqui, eu peguei esse dourado aqui. Essa base dourada aqui, ó. Que é assim. E eu vou misturar madeira. Que eu também gosto muito, assim, de... A madeira, né? A pedra, a madeira. Esse daqui foi... Ai, cadê o pacotinho dele? Essa base aqui foi R$4,97. Essas bolinhas aqui de madeira. Foi R$0,30 cada. E essa aqui também, que ela é madeirinha. R$0,40 cada. Aqui, então, é essa base aqui pra montar esse brinco. Aí, agora aqui eu tenho esse outro aqui. Que eu achei esse aqui bem bonito. Acho que vai combinar com o colar que eu tenho. Com essa folha aqui. Aí, eu peguei essa base aqui pra esse brinco. E aí, eu tenho os elozinhos que eu vou usar. Que eu já tenho os elozinhos. Essa base de brinco aqui foi R$4,57. Essa folha aqui, essa base de brinco foi R$4,60. Aí, eu peguei também esse aqui. Ele é um fecho pra eu colocar numa... Fazer uma gargantilha também. Que ele abre aqui. Esse aqui foi R$3. Esse aqui é pra fazer um outro colar. Ah, então, esse aqui é pra montar o brinco. E aí, eu tenho os elozinhos que eu já tenho. Depois eu vou pegar os elozinhos. Então, vamos montar esse brinco. Aí, esse aqui eu vou montar também esse outro parzinho de brinquinho. Peguei essa base aqui. Eu já tenho o elozinho. E eu vou usar esse cristalzinho aqui pra colocar aqui, ó. Pra colar. Então, esse aqui vai ser um outro brinco. Esse par aqui foi R$1,00, esses cristalzinho. Esse aqui foi R$0,56 de cada. E a base do brinco foi... Cadê? Onde que tá o preço da base do brinco? Foi R$3,47 a base do brinco. E aqui vai montar uma pulseirinha. Eu tenho 33 cristalzinhos desse daqui. Foi R$0,10 cada. E esse outro aqui, olho grego, olho turco. R$0,38. Eu vou fazer essa pulseirinha. Diz que é muito bom a gente usar uma pulseirinha vermelha do braço esquerdo. E também falam que é bom a gente usar pedra preta. Então, esse aqui eu vou ser a pulseirinha. Aqui na minha caixinha mágica. Eu vi que eu tinha pedras aqui também. Acho que esse aqui é ágata. Esse aqui também. Eu acho que é quartz rosa. Não sei. Esse aqui acho que é jade. Pedra jade. Esse aqui eu não sei qual que é. Esse aqui não é pedra, não. Eu vou deixar ela separada que eu vou comprar mais pra fazer um colar. Aproveitar e fazer um colar só de pedras. Olha aqui que eu vi que outro dia eu comprei esse daqui. Esse espingente. Eu acho que nem sei o preço dele. Veio dois. Foi baratinho também. Que é assim simples. Ó, eu vi que dá pra fazer. Brinco também. Mas não sei se eu vou fazer esse aqui. Porque eu tenho duas pedras. Ó, que vai ficar bonito também. Tá vendo? Fazer essa aqui de pedra. Mas eu não tenho a base do brinco. Acho que eu não tenho nenhuma base. Mas dá pra fazer. Olha aqui também. Eu tenho uma outra. Ó, pode ser assim também. Que é duas iguais. Esse aqui eu não sei se eu vou fazer hoje. Ó. Eu tenho esses elozinhos aqui. Eles são banhados. Ó, tem até estrazinho. Nossa, talvez nem precisaria ter comprado. Ó, tem estraz aqui dentro também. Então, e também vou usar essa colinha aqui pra colar o do brinco. Aí aqui estão meus dois alicates de ponta. Tá o alicate de corte. Esse aqui é bom pra abrir o elozinho. Eu acho que eu vou começar. Tô curiosa com esse daqui. Então, vamos começar com esse aqui. E olha como tá ficando a montagem. Quando eu pego a pedra. Eu, olha. Lá mesmo eu vejo um que tem um buraquinho grande. Que eu consigo passar os dois fios. E aí, aqui. Assim. Agora. Tem aqui o buraquinho aqui. Ó. Passa o fio e vai fazer amarração. É muito simples fazer. Olha. Pode ficar com a pedra e sem a pedra. Eu vi que na minha orelha tem um lado mais baixo. Aí vai ficar muito a pedra pesou. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar sem a pedra. Que assim, ó. Vai ficar mais levinho. Agora, eu dei um nó aqui. Agora, eu tenho que tirar. E a pedra eu vou aproveitar pra fazer outra coisa. Junto com aquelas outras. Então, eu prefiro deixar só assim. Porque ficou levinho. E a pedra dá uma pesadinha. Mas, pra quem gosta de brincão, ficou top com a pedra. Ó. Então, este aqui já ficou assim. Esse aqui ficou assim. E aí, eu usei o fósforo pra... Foguinho pra... Aqui, ó. Pra... Pra não desamarrar. Aí, aqui, esse daqui. E eu acho que eu vou cortar um pouquinho aqui até a... Esses fiozinhos pra ficar mais curto. Mas, ficou assim. Olha que lindo. Agora, esse aqui. Eu vou usar esses elozinhos aqui, ó. Esse aqui já montadinho. Olha como ficou delicadinho. Esse aqui. Bem diferente. Agora, esse aqui. Uso esses elozinhos. A colinha pra colar o strass. Esperar secar um pouquinho a cola. E depois ela fica transparente. Esse pronto também ficou assim. Bem delicadinho. Com esse strass. E aqui, eu já tinha essa corrente. Usei aquele fecho que eu peguei. Esse fecho é bem bom. É só você usar o próprio elo da corrente. E fecha. Pode usar ele assim como pingente. Ou pode usar ele assim, ó. Ficou bem bonito também. É bem prático esse fecho. E a pulseirinha ficou assim. Eu gosto de fazer com esse fio de silicone preto. Ficou bem bonitinho. Aqui eu tenho mais pedra das que sobraram. Quer dizer, essa aqui eu já tinha. Aí, aqui a dúvida de como montar um outro brinco. Com essa pedra Jade. E com essa aqui. Que é a pedra... Esqueci já. Esqueço o nome das pedras. Ó. Qual será que ficou mais bonito? Gostei dos dois. Agora, eu só tenho que achar uma base pra esse aqui. Então, ficaram assim as peças. Ficou muito... Delicadinho. Opa. Quando foca. Ficou muito delicadinho. Ó. Gostei. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Acabei não fazendo... Deixando pra fazer os brincos. E fiz essa pulseira aqui. Olha que lindo que ficou. Só de pedras. Ó. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo.